Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Zilu abre sua luxuosa mansão de SP e dispara, não quero envelhecer sozinha. Zilu Godoy mostrou seu novo canto para o programa do Gugu e circulou com Gugu liberato pela mansão, que fica em São Paulo, onde mora sozinha. Com decoração que mistura clássico com toques de modernidade, ela apresentou o espaço, quer tem piscina, elevador, churrasqueira e vista repleta de verde. Aos 57 anos, e fazendo um sucesso cada vez maior com sua legião de mais de 930 mil seguidores no Instagram, Zilu, que foi casada por 32 anos com Zezé de Camargo, falou sobre a nova fase. Casa nova, vida nova, espero, né, disse, bem-humorada. Zilu ainda apresentou algumas de suas coleções, com direito a muitos cristais, mais de 150, segundo ela, perfumes e outras miniaturas, além de bolsas e sapatos, com direito a muita ostentação. Romance Quando o assunto é a vida pessoal, ela fala de Marco Antônio Teles, que teve sua vida vasculhada por conta da fama da empresária. Não quero envelhecer sozinha, disparou ela, hit na web. Porém, mesmo com tão pouca privacidade, ela se sente abraçada virtualmente pelos internautas. Pessoal pede, posts, e tento suprir. É tanto carinho e é verdadeiro, porque eu não cobro nada. Boa forma, sou meio radical com malhação. Odeio levantar pesos. Eu vou às clínicas de estética e peço para levantar bumbum, essas coisas, risos. Sempre tive genética muito boa de não ter barriga. Ainda bem, saí da maternidade com a mesma roupa que eu usava antes de engravidar. Fama Sempre repito que não sou famosa, não sou artista, não sou política. Fui casada com um homem famoso. Quero conhecer gente diferente, lugares diferentes. Mas quero ser simplesmente trazê-lo que eu sou e não o que as pessoas querem que eu seja. Preciso fazer as coisas que me fazem bem, que enchem meu coração de amor. Não existe ser feliz 24 horas. Só quero ser feliz. Se inscrever. Se inscrever. Se inscrever. Se inscrever. Obrigado.